Fé, 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 minha tropa aí, pega a visão. Falar com você aí, já posso falar novidade ou outra tarde? Reage com fogo aí. É meu, que Deus me deu. Base nova, valeu? Não vai pular na piscina. Se liga, é um, dois, três. Boa, boa, mano. Se liga, vai tomando. Aí, mostra o carro da roda, valeu? Batalha diária, batalha do dia a dia Pra sempre levar pra casa o pão de cada dia Segundo a disciplina com muita fé em Jesus Cristo Aí, se liga. Base nova, valeu, mano. Fica de fofoquinha por aí, vocês que falam muito. Pô, vai viver a vida, irmão. Esquece meu nome. Que não é peru, tira da boca. Nós vem da favela porque não tem condição Com muita fé em Deus, disciplina e disposição Sempre com o pé no chão em busca do zerão Então, eu peço semulations emerapeutas Obrigado.